Antes do treino com bola, uma longa conversa com o grupo. A derrota para o Mirassol, no último domingo, trouxe alguns aprendizados para o elenco Alviverde. E para o professor, Fernando Tonê, não tem outra saída. É corrigir os erros com muito treino. As falhas acontecem em qualquer situação da competição. Mas ela pesa muito mais, principalmente quando a equipe não vence os jogos. Porque se nós estivéssemos em uma situação confortável dentro da competição, muitas vezes essas falhas acabam passando despercebidas. Agora, quando nós estamos em uma zona de rebaixamento, na última colocação de um campeonato, qualquer erro, por menor que seja, ele acaba sendo grandioso pela situação que o clube se encontra. Então, a partir de agora, o erro tem que ser zero, independente se é no meio, atrás, na frente, aonde for. A gente tem que praticamente reduzir a zero os erros se a gente quiser sair dessa situação. E eu vim para isso, para tentar resolver esse problema. Confiança que a chegada de Tonê traz. Afinal, o técnico fez história no Autos, comandando a equipe no acesso à Série C em 2020. E os veteranos da equipe sabem bem disso. A confiança sempre tem, desde que ele pisou aqui novamente. A gente tem trabalhado junto, é um treinador que tem uma história dentro do clube, história vitoriosa. A gente já sabe como é a fisiologia dele de trabalho. Os meninos que ainda não conhecem estão procurando aperfeiçoar a cada treinamento. Porque os treinamentos são diferentes, cada treinador tem seu estilo de trabalho. Mas esse jogo a gente já deu uma melhorada, questão de pressão em cima da bola, essas coisas. A gente sabe que não é de uma hora para a outra, né? Mas a gente está tentando assimilar o mais rápido possível para botar em prática nos jogos e conseguir o resultado positivo. Agora, o desafio é o Ipiranga, do Rio Grande do Sul, no próximo domingo. A comissão técnica já está estudando o adversário gaúcho. Porque para sair da lanterna, só a vitória interessa ao jacaré. A gente estuda o adversário, assiste os jogos. Quando a gente estava trabalhando para o jogo do Mirassol, a gente já também começa a analisar o próximo adversário, que é o Ipiranga. Da mesma forma que a gente já está analisando o adversário pós-Ipiranga, que é o Manaus. E temos uma pessoa específica para analisar o adversário, um analista de desempenho, que faz a análise minuciosa. Mas nesse momento não é só a análise do adversário que basta. Esse não é o ponto principal. O ponto-chave é a nossa equipe voltar a jogar, voltar a vencer, resgatar aquela confiança de um time bem colocado na classificação e passar para eles que não tem nada perdido, não é o fim do mundo. Claro que ninguém gosta de estar nessa posição, numa competição, mas só vai depender da gente, do desempenho dentro do campo para mudar a situação. E a gente tem elenco suficiente para reverter esse quadro. A gente sabe que vai ser um jogo difícil na próxima partida, mas a gente tem condições de conseguir os três pontos e dar sequência na competição. A gente sabe que vai ser um jogo difícil na competição. A gente sabe que vai ser um jogo difícil na competição.